Eu sou muito SBTista, assim, a minha TV é full-time, ligado no SBT, eu assisto muito SBT, adoro, então eu cresci com SBT, então eu vi a Angélica no SBT, eu vi a Mara no SBT, eu vi a Hebe, que era a minha grande referência também, um dos grandes amores da minha vida foi a Hebe, e de repente você vai vendo a finitude, vai vendo isso, eu acho que só quem entende é quem já perdeu um ídolo, por exemplo, né? Quem é fã de Michael Jackson sabe do que eu tô falando, quem é fã de qualquer outro artista que se foi, sabe do que eu tô falando. Pode concluir. E eu enfrentei esse luto duas vezes, né? Uma vez com a Hebe, que foi muito mais difícil do que com o Silvio, porque o Silvio foi o que eu escrevi pra ele no meu Instagram, você teve uma vida longa e linda, o Silvio não ficou devendo nada pra essa vida, nada, ele fez tudo que ele pôde ter feito, ele não saiu devendo nada pra gente, mas fica um buraco no coração. Com a Hebe foi complicado pra você? A Hebe foi, assim, uma grande referência pra mim também, e eu tenho um carinho tão grande, acho que o Brasil tem um carinho tão grande pela Hebe, acho que a Hebe é uma que não tinha um hater. Eu acho que não. Eu acho que não, viu? Não tinha. E era uma pessoa que tinha uma propriedade pra falar, ela conseguia falar de pobreza, por exemplo, cheia de joias. Cheia de joias, é isso. E não era, não soava estranho. Não. Hoje em dia, alguém poderia dizer, mas esse não é seu lugar de fala, né? Imagina. E era. E era, porque eu vi uma cena do filme, que ela, ah, o produtor dizendo, semana que vem vamos trazer Roberta Close, na outra semana vamos trazer a Luisa Brunet, que não sei o quê. Elas, eu acho, que o Brasil tá enfrentando muita fome pra gente ficar falando só de peito e bunda, mostrando peito e bunda. Foi uma das cenas do filme, a Hebe, que me marcou muito. Mas Hebe, isso não dá audiência. Ela olhou pro produtor e falou, fulano, você já passou fome? Ele disse, não, eu já. Ela falou pra ele. E foi um silêncio no cinema, assim, sabe? Então, ela sabia do que ela tava falando. Quando ela falava da AIDS, é porque ela perdeu alguém muito próximo pra AIDS. Quando ela falava de fome e de pobreza, ela foi muito pobre, ela passou fome. Então, ela não era uma pessoa inerente a tudo. Ela falava com propriedade, ela sabia do que ela tava falando. Independente de ser, estar numa posição de mulher rica e cheia de joias, mas ela sabia do que tava falando. E você deu um selinho nela, né? Dei. Ah, tá aqui, eu trouxe pra você, inclusive. Ah, eu quero ver. Por que que a morte da Hebe... Essa eu tenho uma invejinha branca, tá? Meu sonho era dar um selinho na Hebe também. É uma listinha que eu não dei o check. É, olha aqui. Ah, olha que legal. É um momento muito incrível da minha vida. Ó, será que dá pra ver? Dá, acho que dá. Ó. Esse é um almaná que leu de 20 anos de história. Aí tem fotos incríveis. Eu trouxe um pra você. Ai, obrigada. E por que que foi muito mais impactante a morte da Hebe pra mim do que a do Silvio? Porque a da Hebe, embora ela tava muito doentinha, a gente não esperava. Porque a Hebe morreu em cena. A Hebe não teve uma pandemia que afastou ela do palco. Ela morreu apresentando. Esse encontro com ela foi quatro meses antes de ela morrer. Foi o último programa da vida dela. E eu estava lá. Então, assim, há quatro meses... Ainda quando eu lembro que nos bastidores ela tava já com o vestidinho branco, que ela gravou dois programas naquele dia, eu fui lá no palco, tirei uma foto com ela, que é uma outra foto, não é dessa do azul. Ah, volte mais vezes, tá? Porque ela adorava um viado. Se tinha alguém que gostava, que tinha viado na plateia, que tinha rodeada de LGBT, sempre era a Hebe. Então, ela se entretia, ela amava, ela gostava de, sabe? Era uma troca, né? Era uma troca, assim. Ela era uma drag queen, ela era um viado, né? Ela era. Ela era uma coisa, um acontecimento. Plumas e paitezes, ombreiras e topetes e cílios imensos. Quer dizer, isso é um viado, né? E ela disse, volte mais vezes. Então, esse volte mais vezes, você vai imaginar que essa pessoa vai morrer daqui a quatro meses? Nossa, jamais. Então, aí eu chorei uma semana, assim, sem falar com ninguém, trancado mesmo. Eu não queria, nem comia. E você me disse que você consumia muito SBT. Até hoje. Até hoje. Isso me traz uma referência, até mesmo do Silvio, que ele foi um divisor de águas, o que ele fez, até, pelos gays, pelas drag queens. Porque ele foi um dos pioneiros em abrir o espaço da TV aberta. O show de transformistas, né? Exato. E ele, realmente, ele, ao entrevistar essas pessoas, ele falava, ué, ele normalizava muito. Quando o preconceito estava aqui, ó. Ainda hoje tem muito, sim. Mas eu acho que, antigamente, era um pouco mais violento, não? Porque não tinham tantas leis, tanto respaldo, talvez. Então, era uma coisa que acontecia de uma forma violenta. Não que hoje não tem essa violência. Tem muito. Precisa lembrar muito. Mas ele foi uma pessoa que conseguiu normalizar uma conversa, uma entrevista. Gente, e daí? Qual que é o problema? Tem que ser feliz. Tem que ser feliz. Eu lembro muito dessa fala. Por isso que você se identifica com isso também? Muito. Também por isso, porque eu acho que o Silvio, a Hebe também, foi um dos primeiros a trazer a travesti para uma entrevista séria. Trazer uma travesti para o sofá, a Rogéria, a Roberta Close. As artistas transformistas, você vê no programa do Silvio Santos, tinha lá a Marcinha do Corinto. Vera Verão. Vera Verão, que era um acontecimento. Só que eles não, nem a Hebe, nem o Silvio traziam para fazer chacota. Exato. Ao contrário de todas as outras, que levava sempre o gay para ser engraçado. No programa do Silvio, não. No programa da Hebe, também não. Eram artistas. Eram artistas. E tinham respeito pelo artista, sabe? E eu achava isso muito incrível. Eu acho que você falou, ele normalizava, ele humanizava a figura. Ele, sabe? Porque era muito marginalizado. Principalmente a gay montada, a travesti, a transexual, era uma coisa muito marginalizada até o início dos anos 2000. Isso, e a gente está falando de uma época também que tinha muito estigma da AIDS, que tinha muitas... Que era um rótulo, né? Era, que até a Lady Di ajudou a quebrar um pouco disso. Então, são figuras enormes fazendo um serviço social importantíssimo. A nível de mundo, temos Madonna, que sempre lutou muito nessa questão. Acho que a Madonna foi muito importante. Sim. A ponto de destinar cachês inteiros dela para pesquisas para a AIDS e tal. Elton John, Lady Di. Quer dizer, tiveram alguns a nível internacional também. Agora, no Brasil, eu acho que era a Hebe, que ia com Roda Viva e falava isso. No programa dela, levava as pessoas e queria debater esse assunto e era meio que um tabuá. Não vou falar porque isso é doença de viado. Não quero associar o meu nome. Não quero associar o meu nome. Isso não é comigo, sabe? Era assim que era dito. Isso é doença de viado. Você já passou por algum preconceito nesse nível? Não. Nesse nível não, porque a minha geração tem 36 anos. Então, eu já venho de uma geração que não se morre mais disso. Hoje em dia está muito normal. Quem tem, por exemplo, quem convive, isso é muito importante a gente falar também, quem convive com o vírus do HIV, que às vezes toma direitinho lá seus remedinhos e tal, fica até indetectável. É indetectável o que fala, né? Imperceptível. É imperceptível. Quer dizer, hoje em dia isso não é mais uma problemática, um tabu, mais uma época era. Então, a minha geração, quer dizer, quando eu comecei a minha vida sexual, dos anos 2000 para cá, já estavam pegando mais leve. Mas eu imagino o que as gays enfrentavam lá nos anos 80, 90. Às vezes nem tinha, nem tinha vida sexual ativa, mas enfrentava o mesmo preconceito. Não encosta em mim que você pode ter AIDS. E as pessoas achavam que passava isso pelo contato, pela fala, por beber no mesmo copo. Você vê o tamanho da ignorância, né? Agora, você me traz até uma reflexão. Porque nessa época, ao que me parece, a comunidade LGBTQIA+, era mais unida. Até porque tinha que se fechar e se proteger, né? Tinha um escudo ali. Se defendiam. Se defendiam. Hoje, você já me traz uma ótica de que eles se atacam. Hoje, então, você consegue me trazer aqui uma informação de que os seus maiores haters são da comunidade. 100%. Que são pessoas que estão atacando ao invés de continuarem essa questão de proteção. É. Como que você enxerga isso? Com tristeza. Com muita tristeza. Eu nunca, por exemplo, a primeira vez que eu fui a Parada Gay foi esse ano agora. Eu nunca tinha ido porque eu nunca me senti representado. Nunca me senti querido. Nunca me senti acolhido pela comunidade, né? Que não se fala comunidade. Pela, né? A classe. Tem vários nomes que se dá. Eu vejo isso com muita tristeza. E realmente, assim, é o 100% do hate que eu recebo. Só que não é bicha velha que faz isso comigo. São as gaysinhas novas que não estão nem aí pra vida ainda. Nem sabem o que estão fazendo. Não sabem quantas travestis, quantas transexuais morreram pra elas estarem hoje. O que é mais preocupante ainda. Porque como que elas vão continuar gerações, passar informação, se já estão se comportando assim agora, né? Eu não consigo achar graça de você ver um hétero chacotando um gay e ficar por isso mesmo. Pelo contrário, as gays vão lá e bate palma. Sabe? Então, é muito triste. É muito triste. Isso faz parte da ignorância humana. Nós, seres humanos, somos uma raça muito ignorante. Aquele que me disser que sabe tudo, que aprendeu tudo, é um baita de um ignorante. Porque a gente não sabe tudo. A gente aprende tudo. A gente aprende muita coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Há uns 10 anos atrás, eu fiz blackface no meu canal. Eu fiz como uma homenagem. Olha que ignorância. Hoje, em 2024, eu vejo o quanto aquilo que eu fiz foi errado. Por quê? Porque eu não sou preto. Eu não tenho direito de pintar minha cara de preto pra fazer uma mulher preta ou um homem preto. Então, isso não se faz. A mesma coisa, as novelas da Globo, antigamente, pegavam um ator hétero pra fazer uma travesti. Lembra da novela Explode o Coração? Tinha um ator absolutamente hétero fazendo uma travesti, a Sarita. Quer dizer, por que não pegar uma travesti pra ser a travesti? Então, eu comecei a pensar, uma pessoa branca não pode pintar a cara de preto. Então, foi um close muito errado. Que hoje eu vejo que, na época, não se falava de blackface. E era muito normal fazer, principalmente na televisão. A Xuxa fez, o Rodrigo Faro fez. Até vi um vídeo da Angélica, esses dias, na manchete, ainda ela fez blackface. Quer dizer, e tinha gente que fazia isso no próprio programa dos Trapalhões. O Chico Anísio fazia, do lado do Mussum. E era normal. Ninguém falava de blackface. Só que, hoje em dia, a gente tendo essa consciência, a gente não faz mais. Então, é isso que eu digo. A gente aprende com a vida. Todo dia a gente aprende uma coisa nova, uma coisa diferente. A gente errou e a gente procura não errar mais. Aquilo que eu falei no começo. Não me procure no meu passado, porque eu não estou mais lá. Eu estou aqui agora. E é daqui pra frente. Vou tentar acertar, vou tentar fazer as coisas da melhor maneira possível. E eu acho que essas pessoas que jogam hate, em algum momento da vida delas, se é que é possível ter uma consciência, elas vão se colocar, não no meu lugar, que de repente eu posso até nem estar mais aqui, mas vão se pôr no lugar de alguém que recebe esse hate todo e vão dizer, Puxa vida, e se fosse comigo, quantas pessoas já tiraram a própria vida por não suportar o hate? Quantas pessoas acabaram com a sua vida por não suportar? Teve um recente, um caso de uma menina do Whindersson Nunes, ali, ela não suportou o tamanho do hate e tirou a própria vida. Quer dizer, é muito triste isso, né? E quem são essas pessoas, você sabe? Eu não sei quem são, elas estão escondidas atrás de um celular, de um computador. E se você for parar pra pensar, é muito triste. É uma coisa assustadora. Você já pensou em colocar um fim? Não, não. Eles vão ter que me aturar por muito tempo. Imagina, eu nunca pensei. Mas as pessoas pensam nisso. Tem muita gente que tem uma cabecinha mais fraca, ou, de repente, não são apegadas a alguma coisa maior, como eu gosto. Eu tenho muita coisa da energia, da espiritualidade, que ajuda muito a gente também, né? E quem não tem isso? Sabe? Claro que pensa besteira, né? Eu nunca pensei, não. E aí depois vai com o discurso, né? Na internet. Ah, é tão novo, o que aconteceu? É, aí chega setembro, setembro amarelo, todo mundo, pela vida, pela saúde mental dos outros. Não dá um minuto de trégua, né? É, é verdade. E o que você falou sobre as questões, as problemáticas, né, dos anos 90, que eram muitas, hoje em dia ainda eu tenho até que fazer um ponto aqui, porque você disse, ainda bem que as pessoas aprendem, eu acho que a maioria ainda não aprendeu. Porque quando você fala sobre isso, mais da metade dos comentários são, ai, que mimimi. Nossa, não, mas não tinha esse mimimi na época, todo mundo pôde... Gente, é... Vamos começar a olhar as coisas com um pouquinho mais de cuidado. E ainda acho que daqui a 10 anos, o que a gente tá falando do passado vai acontecer, porque a gente ainda tem muita coisa errada acontecendo. E no caso do Blackface, você me lembrou de uma questão. Quando se tem um... Se passa alguma cena no Nordeste, no México, eu coloco aqueles filtros laranjas, pras pessoas ficarem bem, assim, alaranjadas, características, quase na seca mesmo, isso é uma problemática, incomoda muito a galera, assim, por quê? Por que isso? Então tem muita coisa que ainda vai mudar, mas desde que tomem a consciência, né? E não só na questão de você não ser uma pessoa preta e pintar a cara, como, por exemplo, a questão da apropriação cultural. Exato. Eu lembro que eu nasci no dia... Na época, o dia do índio, dia 19 de abril. Hoje não se fala mais dia do índio. Hoje é dia dos... Indígena do índio. Não, mudou. Povos originários. Povos originários? Porque o índio eu sei que a gente não fala mais. São indígenas. Agora, povos originários. Povos indígenas, agora mudou pra povos originários. Tá. Então, assim, eu nasci no dia 19 de abril, no dia dos povos originários. E eu lembro que eu saía da escola, a professora imprimia numa cartolina, o coca-ar, a gente recortava, colava a pena, e a gente saía com a carinha pintada e tal. Era normal. Hoje é apropriação cultural. Não pode mais. Você não é indígena, você não pode usar coca-ar, você não é... Você é homem branco, como eles falam, né?